Se você criou uma senha complicada e não lembra, ou de repente você está na casa de um amigo e quer se conectar nesse Wi-Fi e esse seu amigo não lembra, ou está simplesmente dizendo que não lembra para querer não te passar, saiba que tem um meio sim de você visualizar essa senha Wi-Fi sem precisar acessar o roteador, beleza? Então eu vou te mostrar nesse vídeo 3 maneiras de como fazer isso e são bem simples Gostou do vídeo? Fique comigo até o final para você saber todas essas maneiras de poder aplicar no seu dia a dia Beleza? Então, bora lá! Você está no canal, rapaz, entra aí, meu nome é Leandro e se você ainda não for um inscrito já clica aí no botão de inscrever, se ative também o sino que aparece aí, marca lá todas as notificações para que você receba sempre os novos vídeos aqui do canal e não perca nenhuma novidade, tá? São sempre vídeos aí toda segunda, quartas, às 10 horas da manhã e assim que sair um vídeo novo você vai ser aí notificado, tudo bem? Então vamos aí para os 3 métodos, né? Onde você pode visualizar, ver qual é a senha do computador que você está conectado, né? Desse Wi-Fi que está na rede para que você possa, né? Conectar em outros dispositivos já que você possa ter esquecido para que você não precise acessar o roteador nem de repente chamar um técnico para reconfigurar o seu Wi-Fi, beleza? Então vamos lá. Bom, o primeiro meio que eu vou mostrar para vocês eu acho que somente no Windows 10 você vai seguir com essa tela, tá? O Windows 7, se não me engano, é um pouco diferente então se você estiver com o Windows 7 e o caminho não te ajudar aqui fique tranquilo que eu vou te mostrar outros dois métodos que também vão funcionar tranquilo que o Windows 7 vão ser exatamente iguais você vai clicar aqui, eu venho em configurações de rede e internet e nessa tela, tá? Que eu acredito que aqui seja um pouco diferente do Windows 7 acredito não, é diferente, né? Você vai ter uma opção, se não me engano, de você clicar aqui no nome do Wi-Fi agora eu não me recordo direito mas você vem aqui no Wi-Fi, no caso do Windows 10 e aqui você vai vir em central de rede e compartilhamento, tá? e ele vai vir para esta tela se não me engano, na Windows 7, quando você clicar lá naquela rede que aparece aqui já central, se não me engano você vem já direto para esta tela essa tela aqui que a gente precisa então você vai clicar aqui no Wi-Fi, né? se eu estiver conectado e nesta tela basta você vir aqui em propriedades da conexão sem fio vem aqui em segurança e aqui você marca para mostrar os caracteres e ele vai mostrar para você aqui a senha do Wi-Fi que você está conectado, tudo bem? isso é o primeiro método, como vocês viram, é bem tranquilo de você visualizar, tá? o outro meio de você fazer isso eu posso fechar isso tudo aqui é você vindo aqui e digitar executar ele vai abrir esta janelinha, né? esta caixa de diálogo diálogo, você consegue abrir esta caixa de diálogo diálogo também apertando as teclas Windows e R do seu computador, tá? ele vai abrir esta tecla e você vai digitar ncpa.cpl beleza? você pode apertar ok e ele já vai abrir direto lá na parte dos adaptadores, né? das conexões de rede e você vai vir aqui nesse Wi-Fi que está conectado, tá? no meu caso aqui é porque tem dois adaptadores Wi-Fi no meu notebook clica aqui com o botão direito do mouse eu vim aqui em status e você vai abrir aquela mesma janela e aí você faz o mesmo processo, né? propriedades da conexão sem fio vem aqui em segurança e mostrar caracteres, tá? então basta você fazer isso aí você vai identificar também a senha do Wi-Fi e o terceiro método que você pode fazer é no seu prompt de comando então você clica no inicial digita prompt, tá? de comando ele vai aparecer isso aqui se não aparecer para você você também pode vir em executar é uma outra maneira de você abrir o prompt de comando que é vir no executar, né? de novo aqui e você digita cmd, tá? só apertar o enter e ele vai abrir essa janela aqui do prompt de comando tudo bem? e aqui você vai digitar net.sh.wlan.showprofiles eu vou colocar para vocês colocar o profiles para que vocês possam visualizar todos os Wi-Fis que tem salvo neste computador então no meu caso aqui eu estou com três Wi-Fi aqui e caso eu queira saber qual é a senha de cada um basta eu fazer o comando seguinte esse mesmo comando aqui é só acrescentar o outro comando que é inserir no qual é o perfil qual é o Wi-Fi que eu quero descobrir a senha portanto você vai copiar o que estiver aparecendo aqui pode acontecer também de você estar no Wi-Fi que o broadcast dele o broadcast não o SSID dele seja oculto você vai copiar aí normalmente acho que fica é SSID espaço hiding se eu não me engano acho que aparece desta forma você copia isso daí no lugar lá do name do Wi-Fi que também vai apresentar para você então o que a gente vai fazer agora nós vamos digitar aqui novamente a net.sh.showprofiles opa, peraí w.lan.showprofiles e aí você coloca entre aspas duplas name, dois pontos no meu caso eu vou pegar a senha aqui do Wi-Fi Samurai então eu posso colar aqui se eu quiser copiar colar com o botão direito do mouse clica aqui digita aqui kill igual a clear aperta o enter opa, ele deu erro ah tá porque eu botei dois pontos em vez de igual então é aqui perdão é igual então deixa eu cancelar isso aqui que isso aqui está me atrapalhando pronto e aí eu aperto o enter aqui novamente ele já vai gerar então agora nós vamos procurar a parte aqui de configurações de segurança tá então eu vou subir aqui vamos procurar configurações aqui configurações de segurança então pronto está aqui conteúdo da chave também me informando a senha beleza chave segurança presente conteúdo da chave a senha está aqui então é isso três maneiras bem simples de você visualizar a senha do Wi-Fi caso você tenha exercido ou você está em um computador que você não sabe a senha ou o seu colega não sabe a senha que ele não lembra e você precisa né conectar aí no seu computador ou em outros dispositivos beleza então se gostou do vídeo não esquece deixa o seu like comente aí qual método você usou qual foi mais efetivo para você se deu tudo certo também e compartilhe com algum amigo que você sabe que também possa gostar desse vídeo e ser beneficiado então obrigado fica até aqui valeu e até o próximo vídeo abraço tchau